Estamos aqui diante do Senhor, neste culto de adoração ao nosso Deus, mas que é dedicado a família, culto da família E nessa noite Deus tem algo especial para a tua vida, para a vida da tua família Eu creio que você saiu do seu lar, eu creio que você tomou essa decisão de estar aqui nessa noite É porque Deus tem algo especial para você, a palavra de Deus diz que pela fé, pela fé, Noé divinamente Amisado, dias das coisas que ainda não se viam, temeu, glória a Deus E para a salvação da sua família, preparou uma arca Mas para chegar até esse ponto, neste mesmo capítulo, o versículo primeiro diz assim Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem Noé, ele creu, Noé teve fé, porque a palavra de Deus em Gênesis, ela revela e nos descreve Que no tempo de Noé, a humanidade vivia uma decadência total A palavra de Deus diz que no tempo de Noé, a humanidade chegou numa decadência tão grande Que chegou diante do Senhor, diante das suas tarinas Como um mau cheiro dos seus narinos E eu creio, trazendo nos dias de hoje No tempo de Noé, eu creio que hoje está pior Assim como eu disse, domingo, sexta-feira ali Na congregação no céu Eu acredito que hoje A maldade do homem se espalha muito mais rápido Porque temos acesso A coisas que Noé naquela época não tinha Como a internet É incrível como se você quiser degradar a vida de alguém Basta você lançar na rede social, nas mídias E logo, logo, todos estão sabendo Não somente aqui no assentamento do Ereco Mas se espalha de uma maneira grandiosa E que hoje A mentira não se chama mais mentira, mas feita e rica Só porque é através da rede social Mas naquela época não tinha Rede social E hoje A palavra de Deus diz Que as coisas estavam tão feias Que a humanidade Ela casava-se, dava em casamento Fazia tudo o que queria E eu te pergunto Querido e amado irmão que está aqui nessa noite Está diferente? Será que melhorou? Será que estamos vivendo A vida diferente? Olhe ao seu redor no seu ambiente Como o homem está cada dia mais ganancioso Como o homem para prosperar Tenta subir Passar a perna no outro Para tentar subir Se for possível Pisa em cima das suas costas Da sua cabeça Só para ser maior A prostituição As coisas que antigamente era escândalo Hoje está normal É normal É normal É normal adulterar É normal roubar É normal fazer toda maldade E então Satanás tem mudado as coisas E tem tentado Forjar as coisas E ele não está lutando mais contra essas coisas Mas está lançando como se fosse normal É o normal de hoje É o normal de agora E temos que ter cuidado Porque o normal Nos leva para o inferno O normal nos tira da presença do Senhor O normal nos tira da comunhão com Deus O normal nos tira O direito adquirido com preço de sangue Na cruz do Calvário De você entrar no céu É verdade Não foi de graça Foi preço de sangue E hoje muitos não estão mais Dando importância para esse sacrifício Hoje muitos não estão levando a sério O sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário E está vivendo a sua vida dissolutamente Fazendo Muito mais do que as pessoas Que viviam no tempo de Noé E estamos hoje diante Da humanidade corrompida De uma tal forma Que essa corrupção Tem invadido os templos Tem invadido pessoas Tem invadido famílias E famílias estão sendo destruídas Destroçadas Pelo normal Meu Deus Volte Pessoas estão sendo Destruídas Pelaquilo que ela julga Que não tem nada a ver Mas eu te digo Nessa noite Se não tivesse nada a ver Deus não daria A ordem para Noé Construir uma arca Porque quando A maldade chegou Na presença do Senhor Aleluia Deus olhou para a terra E diz aqui Em Gênesis capítulo 6 Versículo de número 5 E viu o Senhor Que a maldade do homem Se multiplicar Sobre a terra E que toda a imaginação Dos pensamentos Do seu coração Era só Má Continuamente Toda a imaginação De maldade Do coração E chegou diante Do Senhor E hoje Não é diferente Está chegando Diante Do nosso Deus Esta maldade Toda a sorte De maldade Que o homem Tem colocado No seu coração Tem chegado Diante de Deus É E então No versículo De número 6 Diz assim Então Rependeu-se O Senhor De haver Feito o homem Sobre a terra E pesou-lhe Em seu coração Coração de Deus Está pesado O coração de Deus Está destroçado Porque ele ama A humanidade Ele ama Aleluia A sua criação E a sua criação Tem se revelado Contra ele Tem esquecido O amor Dedicado A tão grande amor Que tem entregado O seu filho Para morrer Na cruz do calvário E muitos Estão Não estão dando valor Isso tem chegado Diante do Senhor E aí Diz-se mais E diz-se o Senhor Destruirei-se De sobre a face Da terra O homem Que criei Desde o homem Até ao animal E diz-se mais No versículo 9 Esta são A geração De Noé Noé Era varão Justo E reto Em sua geração E diz mais Noé Andava Com Deus Estamos nessa A mesma situação Mas Deus Olhou lá Na terra E viu Um justo Deus Olhou lá Na terra E diz A palavra Que Noé Ele não Conhecia Aleluia O que era Maldade No seu coração Noé Aleluia Ele não Via Apenas Deus Mas ele Andava Com Deus Aleluia Aleluia Glorificado Exaltado Seja o nome Do Senhor Então me vem Ao pensamento Que então Noé Era diferente Hoje Nós como crente Salvo na pessoa Que salvador Jesus Cristo Não queremos Ser diferente Porque não queremos Muitas vezes Que a sociedade Vire as costas Para nós Aleluia Mas eu te digo Nessa noite É preciso Ser diferente Porque no céu Só entra aqueles Que esperam E refletem A Jesus Cristo Aleluia Por ele que está Exaltado Seja o nome Do Senhor Aqueles que querem Continuar sendo Parecido com o mundo Fique aqui Neste mundo Aleluia Eu quero ser Diferente Eu quero fazer A diferença Noé Era diferente Porque ele andava Com Deus Ele era um homem Justo Reto E Deus Reconheceu Esta qualidade Aleluia Muitas vezes Queremos que O homem Reconheça Nossas qualidades Muitas vezes Queremos que O homem Nos elogie É bom Receber Elogio Aleluia Mas eu prefiro Não ser elogiado Pelos homens E ser reconhecido Lá no céu Porque sim Noé Aleluia Andava com Deus Deus conhecia A vida de Noé Aleluia E quando Deus Reconhece A nossa vida Ele cuida Quando Deus Conhece A tua vida Ele cuida Ele não te deixa Desamparado Deus Aleluia Cuidava de Noé E então Quando ele se arrependeu De haver feito O homem E decidiu Mandar o dilúvio Aleluia Não podia Deixar Noé Incluído No meio Deste povo Porque Noé Era diferente Então ele Deu ordem Faça uma arca Faz uma arca Só que Noé Ele não era Apenas justo Ele não era Apenas Um homem Ré do íntimo Ele era obediente Porque ele creu Que Deus Ia Com certeza Exterminar Aquela Geração Porque se ele Não tivesse fé Ele não iria Construir a arca E se ele não Constrói a arca Ele não se salvaria E quem salvaria A sua família Quer salvar A sua família Tenha fé Quer que a sua família Seja salva Seja uma família De salvo Seja uma família Crente Seja uma família Abençoada Seja uma família Diferente Tenha fé Acredite No impossível Ainda que o homem Seu vizinho Diga que a sua família Não tem jeito Que a sua família Que a sua família Aleluia Nunca vai Ter Aleluia Salvação Tenha fé Acredite no mestre Naquele que pode Naquele que faz Naquele Que é dono De todas as coisas Acredite É o primeiro passo Para você salvar A sua família É ter fé É acreditar Que ainda tem jeito No meio da corrupção No meio da maldade Ainda há Ainda há esperança Então Noé Começou a construir A arca E naquela construção Eu creio Que a sua família Toda se empenhou Nesse projeto Porque será Que Noé Conseguiu a ajuda Na sua família Porque além de Deus Conhecer a vida De Noé Ele era espelho Para a sua família A família Acontecia Que ele era Um homem íntegro E o homem Quando é íntegro Ele tem a confiança Da sua esposa Dos seus filhos Da sua parentela Ele tem crédito Vai no banco E quando você Paga as suas contas Direitinho Eles vão analisar O seu CPF E vão dizer Que esse é o bom pagador Pode abrir crédito Para ele Você tem crédito Com Deus? Será que você Tem crédito Com Deus? Será que Deus Olha para você E diz Esse é justo Esse é reto Assim como Ele fez com o servo Jó Quando Satanás Chegou na presença Do Senhor Deus disse Conhece meu servo Será que Deus Te conhece? Será que você Tem crédito Diante de Deus? A ponto de pedir Salvação Para sua família E Deus Te atender Porque você Tem crédito Aleluia Glorificado Exaltado Seja o nome Do nosso Deus Noé tinha crédito E a sua família Se empenhou Nesse projeto E quando o projeto Estava pronto Deus deu ordem Para Noé Entrar na arca Para salvar Sua família A Noé tinha Três filhos E Deus Deu a graça Para que seus filhos Também levassem Suas esposas Então Noé entrou Naquela arca E a palavra De Deus Diz Que Deus Selou a arca Por fora Olha aqui Eu quero te dizer Uma coisa Nessa noite Um dia Assim diz A palavra Do Senhor As trombetas Soaram E a igreja Vai ser chamada E um dia Nada disso aqui Vai subir Coisas que o homem Briga Vai ficar Briga por causa De terra Briga por causa De gado Briga por causa De carro Briga por causa De tudo Mas quando Chega naquele Grande dia Se você Quiser fazer Uma desideria Deste tempo Pode fazer Porque eu não vou Estar aqui Eu quero estar No céu Junto com Jesus Cristo Eu quero Estar lá Eu tenho certeza Que não era Um abençoado Ele tinha posses Ali naquele lugar Mas ele olhou E disse Fica aí Que eu vou Entrar na arca Aleluia Glória Para me exaltar Não seja O nome do Senhor Esta arca Está aberta Está de portas Aberta E nada que você Possui Pode entrar na arca Aleluia Porque o que Noé possuía Na terra Sustentou A sua família Mas quando Deus diz Entra na arca Noé Que quem sustenta A tua família Sou eu Aleluia Glória 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 Exaltado Seja o nome Do Senhor Entra na arca Que quem sustenta A tua família Sou eu Aleluia Por enquanto Deus está te permitindo Que você sustenta A sua família Através do seu suor Através da tua terra Através do teu trabalho Mas vai chegar o dia Que Deus Vai te tirar Daqui da terra E vai te levar Para um lugar Deus revelou Para o seu servo João Que lá não haveria Mais pranto Nem dor E toda a lágrima Seria enxugada Lá Deus Vai cuidar De você Hoje você Cuida da sua família Mas lá Deus Cuida de você Você já imaginou Tantas decepções Passamos aqui na terra Tantas lágrimas Tanto choro Tantas coisas Tantas decepções Mas se você for fiel Todas essas coisas Vão passar É para aquele que é fiel É para aquele que acredita No projeto de Deus Porque estamos aqui Porque somos Projeto de Deus Aleluia Ou você acha Que você foi chamado Por acaso Foi escolhido Como uma loteria Vamos colocar o nome Aqui nessas pessoas Aqueles que foram Sorteados Esse vão ser Meu filho Não Aleluia Deus nos amou Primeiro E ele colocou A porta da salvação Para aqueles que crerem Para aqueles que acreditarem Para aqueles que tiverem fé Para aqueles que deixarem Reduciarem as coisas do mundo E disseram assim Eu quero aceitar Jesus Cristo Como meu único suficiente salvador Na minha vida Para esses aí Não foi sorteio Foi escolho Você não foi sorteado Você foi escolhido Você foi escolhido Milhões e milhões de pessoas Estão neste mundo Mas você foi escolhido Para estar aqui Você já reparou O tamanho Desse assentamento Tu errei um Tu errei dois Mas você foi escolhido E foi escolhido Não para ficar sentado Aí neste banco Mas foi escolhido Para fazer a diferença Para ser diferente Deus está te dando autoridade Nesta noite Para que você possa Fazer a diferença Aqui neste mundo Começando pela tua casa Começando pela tua família Aleluia Mas pastor Eu não tenho Palavras Eu não tenho jeito Para pregar Para minha família Aleluia Não precisa abrir a boca Aleluia Precisa você viver Uma vida íntegra Mostrando que o Deus Que você serve Tem a capacidade De mudar a tua vida Tem a capacidade De mudar a vida Do ser humano Quando você Mostrar que Deus Muda Esta pessoa Vai ver O Deus Que você serve Não precisa você Abrir a boca Aleluia Porque Deus Te deu autoridade Para que você Possa adorar O seu joelho E orar Clamar A chorar Para aquelas pessoas Aleluia Porque Deus Fala na sua palavra Que toda oração Do justo Pode mudar Em seus efeitos Aleluia Se você for justo Se você for reconhecido Se você andar com Deus Deus vai ouvir A tua oração Aleluia Deus vai ouvir A tua palavra Muitas vezes Não conseguimos Nem falar Só chorar Mas essas lágrimas Elas chegam Diante de Deus Como música Como palavras E ele consegue Descifrar o teu choro Ele consegue Decifrar Porque Antes de você Abrir a boca Deus já sabe As tuas necessidades Deus já sabe Uma mãe e um pai Conhece um filho Porque foi ele Que criou E assim Deus te conhece Porque você É criação de Deus E quando você Abra a boca Para aceitá-lo Você passa a ser filho E muitas vezes Aleluia Nós somos filhos Somos desobedientes Mas o Deus Que nós servimos Ele é amor E é justiça E na hora Que você se arrepender Deus está De braços abertos Para te receber Você lembra Do filho pródigo? Você lembra Como ele saiu? E como ele voltou? Da maneira Que ele chegou Diante do seu pai? Seu pai Não virou As costas Para ele Seu pai Não ofendeu Seu pai Não mandou ele voltar Seu pai Não disse para ele Você gastou tudo Agora te viga Não Quando ele chegou E avistou o filho De longe O coração dele Se encheu De alegria Aleluia Mandou trocar Suas festes Colocou o anel Perdoou Dar uma festa Assim é o nosso Deus Quando ele avista Um filho de longe Que se arrepende E volta Para os seus caminhos A festa no céu Pelo pecador Que se arrepende Aleluia Modificado E exaltado Seja o nome do céu